e se todos bem-vindos galerão de canal e hoje aqui de farm simulator 22 e termina esse nosso episódio 14 aqui da nossa fazenda Paranapanema e também com o Guilherme Guilherme beleza e aí beleza como é que tu tá meu guri tô bem tu tá indo tá fazendo o que aí eu vou morar cagada com o Guilherme já comecei um vídeo como né o Guilherme batando 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 arado bateu a grade pesado aí só aí ó aí ó aí que barbeiro meu Deus do céu pesada Guilherme conta aí que que nós vamos ver como meu Deus acho que é melhor vamos dar um tempo galera para ele hashtag Guilherme barbeiro eu tô falando você vai que que essas árvores tem que sumir daqui e a buzinar para mãe metendo buzina aí para o Guilherme pessoal bom vamos podar aqui ó e aí então achei que eu achei que ia empurrar tu agrada não empurrou mas Guilherme conta aí que que nós vamos comprar hoje a provavelmente a galera já viu na capa do vídeo gente mas onde é igual né a busca e comprar uma risada entendi e comprar onde eu rei será que não tem onde eu rei e ela vai comprar os as nossas plantadeiras é uma penteadeira é é e eu tô precisando pentear o cabelo era uma plantareira e então diga a numeração e o nome da plantadeira é a numeração eu não lembro mas o nome da verdadeira é metazas bom então é isso aí pesado vamos comprar uma plantadeirinha da metazas aí vocês vão pedir mas que dinheiro o Guilherme também é o gerente do banco vai nos emprestar mentira pesada ele for o gerente do gerente do banco provavelmente o banco vai quebrar e olha eu acho que esse título não pode ser dado Mateus ou Mateus eu tô com os nomes da cabeça e asado não é eu trabalhei com os caras de tudo na minha cabeça tá tudo no dos caras que a gente tem que ficar lembrando no dos caras e asada resumindo essa coca é fanta e a saber onde tá minha grade e tá lá no que tu bateu ela né E aí eu já desengatei a minha aqui então e eu acho que a loja não tá aqui na fazenda eu acho por isso de repente torre ah não tá aqui atrás aqui no tanque eu tenho que de combustível aqui atrás aqui atrás aqui atrás eu tô agradecendo eu tô falando sério e os inscrições estão vendo guarda ela aí meu eu não vou abastei meu trator tá aí benção meu filho porque eu tava na metade do tanque de guarda deixa ali fora depois guarda vamos lá buscar as fronteiras deixa eu só garantir calor deixa lá depois guarda eita meu Deus do céu ó hoje hashtag metasa e hashtag Guilherme barbeiro pesado né não tem né grande hoje hoje tem que ter né hoje tá feio né pediu deus o começo do vídeo por exemplo vambora eu nem abastecei o trator dá nada ele vai plantar direto lá como tem que passar a carne cara lá lá a dona vai vir na fazenda primeiro que que tá gerando colocar o azulão será que o azulão não aguenta puxar as calcadreira para nós não precisar desencantar de volta e aí eu não sei acho que a hora do trator azul é tem que trocar as rodas né é é que eu quero que é né Realmente não tem que trocar as rodas daí é mas vamos lá nem vamos buscar as prenderinha nova amanhã vamos inaugurar elas né temos sementes na fazenda temos né e aí o guardado agora nossos tratores são turbo pesada e agora vamos fazer um fogo o clima antes que né pesado aí que não acompanhavam a série aí né que o que ainda não conhecia o canal aí também diga para elas porque que a gente vai trocar porque que a gente decidiu comprar suas plantadeiras nova né a espantadeira é a outra plantadeira não planta é inverno né isso não planta semente de inverno e além disso era plantio como é que é como é que eu simples exatamente essa aqui nós vamos comprar plantar plantio direto vai ajudar né nós hein e é que nem é tipo nem nem não no caso como o galer me sempre diz gurizada pensa a gente tem que parar todos os dias né todos os dias não toda vez que for plantar né aí aí vai tá com burro na som pois é aí haja coração meus amigos e aí não dá para querer né e aí quantos ou quantos mil é a plantadeira quero até da moeda aqui 9 milhões aí fora é uma plantadeira ou é uma máquina é literalmente 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil vamos precisar pegar quarentão de empréstimo lembrando que a gente tá pegando esse empréstimo com o objetivo de a gente conseguir essa grana do empréstimo nas colheita do inglês é isso e eu peguei um pouco mais de dinheiro completou 50 daí aí se não se a gente não conseguir a gente sabe quem faz e mata mete o caneco mete o caneco eu não entendi mete o 71 no banco é beleza então ó as plantas a gente vai comprar uma metasa PDM 9810 geração 3 e 3 6 8 linha 20 mil cada uma plantio direto planta todas as culturas né plantas né planta milho girassol só já rabanete algodão e trigo cevada aveia canola surgo nabo a não é rabanete e capim né é isso aí vamos embora plantadeira comprado sobrou 10 mil aí para nós manter a fazenda até as cacolheta e a gente vai plantar o que amanhã soja ou não é né e ela trigo e aí é verdade é trigo risada é uma safra de inverno agora né o meu deus vai só oi 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 fazendo bagunça meu deus aí um pai para que eu wantiar transparente a maçã aí gmail as pal Mitarbeiter entrar aqui para que isso aqui tá pesando para que isso aqui por aqui o alagame isso aí eu não estou recuperando a isso é certo quando eu já coloquei fertilizante aqui na minha cadeira a sério capacidade na outra mexia de sementa também não a semente tenha a fazer essa Generator É, eu vou pegar. Ah, eu vou abastei, ô. Ah, sai daí, eu já vi primeiro. Nada. Ladrão de semente. Quantos mil litros de semente que ela vai? Só pra gente ter certeza que não vai sobrar aqui na fazenda. Não sei. 13 mil litros? O bag é 2, então dá pra mim colocar semente e vai sobrar pra ti também. Vamos ver. Seu mil. O bag de semente é só mil. Eu vou falar o que, Sky? Peraí que eu vou comprar um bag de semente pra ti, peraí. Precisa não, precisa não. Não, vou ser gente boa. Lá na fazenda não tem? Aí, ó. Daí já abastece de fertilizante lá também e... Ô, Pia. Deu merda. O que? A planta, a caixa da plantadeira é furada. Oxe. Tu não viu? Quando tu abre a tampa, tem um buracão lá pra colocar semente. Ah, pronto. Não, mas ó, encha de semente pra ti ver que ela é bugada a tampa. Fica a semente de fora. Não dá nada não. Ah, eu gosto do vídeo. É, ficou boa, né? Ficou legal as plantadeirinhas pro trator. Ah, é, vamos tirar uma print aí. Vem cá e está cheioando teu trator aqui do lado do meu pra nós tirar uma print aí. Calma aí, que eu tô cortando... Cortando o... Poste, tudo que tá aí barrando. Minha, pesada. Depois eu rio aqui o barbeiro, né? Simplesmente eu rio aí o barbeiro. Coitado, o rei eu tenho as costas largas, nem diz aquilo, hein? Então você tá com as costas largas, hein? Olha o plantadeirão do Guilherme, pessoal. Vamos ver onde ele vai estacionar pra nós tirar uma print aí. Aqui é o escuro da print. É verdade, boa ideia. Estaciona... Deixa, tipo, teu trator derrer, sabe? Derrer não. Não, mas aí ficou... Aí me atrapalha, né, meu tio? Aí não dá, né? Aí eu não enxergo, né? Aí vai ficar pior, né? Entendeu? Tá bem, coloca o teu trator aqui, ó. Bem aqui, ó. De frente pra cá. Entendeu? Porque daí o que acontece? Uma plantadeira de... É. É. Então era mais ou menos assim, minha beleza. Então, peraí. Deixa eu ver. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente um pouquinho. Aqui o instrutor pesado. Vai um pouquinho. Ai. Segura, meu irmão. Aí, apesar da hora. Opa, esqueci de tirar os hunters da terra. Por... O Guilherme lá, chapelão, cowboy. Aí, apesar da beleza, vamos embora. Agora vamos pra lá. Momento fotógrafo encerrado. Bem na frente, pode ir. Vamos embora, gurizada. Comentem aí, né? O que vocês inscritos acharam das nossas aquisições? Essa plantadeira aqui, Guilherme, tá liberada? Ou não? Não. Tá VIP ainda. Tá VIP ainda. O menino só converteu ela. Mas tá VIP ainda para isso. VIP tá lavoura do vizinho, né? Coitado do vizinho. Vai demorar um pouco. Piazada, o que que tu tá fazendo, Guilherme? Tá lagado a boca aí. Meu Deus do céu, piazada. Oi, 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 oi. Oh, para de acelerar o teu. Senão não vai sair. Piazada, oi, prantadeira nova não é mais, né? Ai, eu vi a maçã do jeito. Aí, piazada. Agora sim, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O Guilherme é muito barbeiro, piazada. Culpa dele, né? Olha o que ele foi lá. O vizinho pensou, ué, aluguei, não. Já, os caras já estão plantando a minha lavoura e eu nem sabia. Tipo isso. Não, 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 não é uma pesada. É uma doideira. Então, resumindo, né? As plantas dela estão VIP, né? Então, antes que os perguntem, terei. A VIP. E os caras têm intenção um dia que for no geral ou... Daí sim, eles vão corrigir todos os bugs, né? Sim. Então é isso aí, gurizada. Depois que os caras arrumarem todos os bugs aí da plantadeira, eles vão estar liberando aí a metasa. E eu e o Guilherme vamos... Prazer pra vocês, né? Pô, eu já vou deixar o trator aqui na lavoura, né? Isso aqui. Daí a gente vai... Ou vamos passar calcário com os maçãs aí. Sei lá. Tu que vê. Eu nem sei não onde é a lavoura, nossa, cara. Porque daí se a gente for passar com o maçã aí, a gente leva as plantadeiras lá na casa, né? Mas pode largar ali, ó. Como é que depois a gente vai ter que levar... Buscar a calcária dele igual? Ah, eu vou passar de azulão mesmo. Vou deixar o azulão pneu fino mesmo. Vamos ver se ele aguenta. Ué, e a nossa bazuca? Oxi. Opa, opa, a bazuca. A bazuca sumiu do nada? Deu do rio pra bazuca, é? Tomou do rio, a dor sumiu. Que merda, hein? Vou roubar a bazuca, hein? Meu Deus. Já pensou o mistério da bazuca perdida, hein? Não, ó. Aí, ó, ficou melhor print do que antes, Guia. Se fosse pra tirar uma print boa assim, igual essa aí, não tinha dado certo. Mas domina, né? Tudo calculado. Mediante, tudo calculado. Pô, passa, passa a calcário pra nós aí, eu saio plantando. Mas é que não tênis, meu amigo, ó. Acho que a calcário dele é pequena. Vamos demorar 20 anos com o trator só. Ó, tratorzão. Parece que é a rainha marcha. Vamos lá, pessoal. Vamos de fordão aqui, hein? Vamos de fordão. Ó, você... Esperamos que puxe, né? É, vamos plantar, vamos plantar. Ó, deixei outro trator aqui no lado da árvore. Daí tu pega já o azulão que eu vou pegar o outro. Carve. Ali na entrada da fazenda já. No começo da ida, no caso aí, profundo. Vou atacar com a bomba de veneno. Vamos engatar aqui, eita. Parece que eu derrubo a bomba de veneno, né? Bomba de veneno não, barracão, né? Quer dizer. Ô, mas tinha que carregar isso aqui antes de mexer. Eu acho que esses 40% aí dá. Você lembra que a Ornoy não gastou nada no campo aqui? Concordo. Vamos embora. Vamos engatar a outra aqui bem rapidão. A ideia é de quem que foi fazer a... Guardar as bazookas aqui, gurizada. Vem, Guilherme, né? Deu bem certinho, né? Pra guardar as bazookas aqui. Bora, meu fio. Tem que ligar o motor. Me. Outra panhando pra ligar o trator pesando. Ó, ó, ó. Deu nada. Foi passar a calcária na lavoura do vizinho, pesado. O vizinho nem pediu o calcário, vai ganhar a lavoura calcariada. O Guilherme tá mais perdido que cego no meu tiroteio, pesando. Vai vindo. Daqui a pouco você nem não ajutou, né? Eu acho que o sono tá batendo no pé, pesando. E eu acho que sim, cara. Eu acho que o pé tá machucado já. Não é, mano. Acordei muito cedo pra cortar lenha no sítio. E agora ele tá sonhando que tá cortando lenha ainda. Não duvide. Não duvido, meu. Ó lá. Oxi. Donado é um bichão no meio da lavoura. Trator, no caso, não é? Um bichão, não. Eu cheguei primeiro que ele. Ah, chegou. Cheguei primeiro, eu ganhei. Pau no trator, pia, zé, né? Quase que eu aperto no botão errado. Vou ativar o GPS aqui, né? Porque ninguém é obrigado a passar sem. É complicado, senhorinha. Mas tu é doido. GPS de milhões, né? Ih, a minha puxa é de boa essa calcariadeira, hein? Achei que não ia puxar. Não ia dar conta, né? Mas, credo. Pô, não deu conta de eu puxar com a máquina, né? É, esse tratorzinho aqui não puxou, não. Oxi. Um passa a calcariade de um jeito, outro de outro. E assim, calcari é uma lavoura, gurizada. Daqui a pouco aparece lá. O funcionário, não sei tal. Foi parado manualmente. O Guilherme trabalhando no funcionário, pesado. Mas galera, vamos finalizando por aqui mais um episódio da nossa série. Esperamos que vocês tenham curtido aí as nossas plantadeiras novas, né, Guilherme? Sim, sim. Escolhida a dedo. Escolhida o quê? A dedo. Sabia, não? Sabia, não? Então, era isso, galera. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. É nóis, alelu. Falou, galera. Falou, galera. Falou. Ficou, cara. Ficou. Obrigado.